E nós vamos agora conversar com o empresário que sofreu esse acidente ali na PA-124, ele não quer ser identificado para evitar possíveis retaliações. Como foi exatamente que aconteceu esse acidente? Bom dia telespectadores, bom dia Hermes Barreto. Infelizmente, as péssimas condições de tráfego aqui na região por conta dos buracos, da má conservação da rodovia tem ocasionado acidentes, eu fui vítima de um acidente eu tive que frear o carro para que pudesse passar por dentro de um buraco o buraco era tão grande que eu tive que passar com parte do veículo no acostamento e infelizmente o caminhão que vinha atrás não teve a possibilidade de frear devido a estar carregado e também na contramão vinha um outro veículo e ele acabou que se chocou por trás do meu veículo estava eu e minha esposa e isso foi um transtorno muito grande felizmente os veículos tem seguro mas fica o prejuízo material e o prejuízo emocional a gente fica triste porque nós temos aqui três deputados em nossa região que foram eleitos pelo povo para cuidar dos interesses da nossa região e a gente tem visto que pouco tem sido feito com relação às rodovias pouco tem sido feito com obras no nosso município tanto de Orem quanto Capitão Poço, Garrafão, Piriar e isso tem ocasionado vários acidentes e a perca de empregos e desenvolvimento da região porque uma vez que a rodovia está péssima como é que nós vamos escoar a produção agrícola das nossas cidades e sendo que Capitão Poço é um polo agrícola produtor de laranja, maracujá, tem fábrica, tem a fábrica de dendê aqui no Garrafão do Norte que tem escoado o óleo vegetal e tem as caçambas que também transportam o seixo que é consumido tanto na capital quanto fora do Pará, fora do estado e até fora do Brasil que nós temos o seixo aqui em Orem, na nossa região que é exportado para a China, para os Estados Unidos e a pergunta é, aonde está o nosso imposto? a pergunta é, o IPVA teve aumento de mais de 10% esse ano nós estamos pagando mais caro para que possamos andar com o nosso veículo legalizado a habilitação está mais cara para se renovar e a pergunta é, cadê o nosso imposto? então, não tem indenização, não tem seguro que possa nos reaver, nos ressacir o prejuízo emocional isso aí fica marcado para o resto de nossas vidas e aí